Botafogo se classifica nos pênaltis, dramático, Lucas Moura perde pênalti durante o jogo, Caleri perdeu um gol, mas após ele fez um gol de cabeça, levou para os pênaltis. O São Paulo amassou, mas não conseguiu furar o bloqueio do Botafogo, que nos pênaltis 5x4 classificou para as semifinais para enfrentar ou o Pinharol ou o Flamengo. Confira o debate esportivo que analisa o lance do pênalti, os créditos ao troca de passes do Esporte TV. Nos pênaltis, o Botafogo venceu por 5x4 depois de um empate por 1x1 no tempo normal. Então, está definida uma semifinal de um dos lados da chave da Libertadores. Teremos Atlético Mineiro e River Plate mais cedo, jogando na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo fez 2x0 no Fluminense e avançou. Então, Atlético e River Plate se enfrentam de um lado da chave da semifinal da Libertadores. Do outro lado, teremos o Botafogo aguardando o vencedor do confronto de amanhã entre Penharol e Flamengo. Vamos falar muito sobre esses dois jogos envolvendo duas equipes brasileiras em cada um desses jogos. Então, falaremos bastante aqui a partir de agora. Espero que você continue com a gente até o fim do programa, porque tem muita coisa para a gente debater. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, estou aqui com o Alex. E vamos começar a falar primeiro sobre esse jogo eletrizante, né? Para falar dos pênaltis cobrados por jogadores do São Paulo e do Botafogo depois de um ótimo jogo, eu diria, no estádio do São Paulo Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Alex, todo mundo que assiste o Troca. Se a gente somar os 180 minutos, está muito bem entregue a classificação ao Botafogo. O Botafogo teve uma superioridade enorme no primeiro tempo do Newton Santos. O Botafogo, num segundo tempo, um pouco mais equilibrado. Mas o Botafogo ainda era melhor time do que o São Paulo. Embora o São Paulo tenha tido naquele segundo tempo a melhor oportunidade do jogo. O Botafogo foi claramente melhor no primeiro tempo dessa noite, no Morumbis. E o São Paulo foi bastante superior no segundo tempo, na minha opinião. Se você somar isso tudo, a classificação está bem entregue. Agora, é curioso pesar também. E o futebol escreve essas histórias que, no jogo de hoje, as melhores, pelo menos as três melhores oportunidades do jogo foram do São Paulo, né? O Botafogo sai na frente, o São Paulo tem o pênalti, o São Paulo tem boas chances, especialmente no segundo tempo, e acaba não conseguindo converter. De todo modo, vai para a semifinal um excelente time de futebol, que é esse Botafogo. E o São Paulo conseguiu, no segundo tempo do jogo de hoje, fazer algo que é bastante difícil. Que é ser superior e empurrar para trás esse grande time do Botafogo. Mas, no todo, o Botafogo é o melhor time, tem mais recursos, tem um investimento, inclusive, maior do que o São Paulo. E, pelo que joga na temporada, está muito bem colocado na semifinal da Libertadores. E, pelo desempenho, passe Flamengo, passe Penharol, para mim, será favorito nesse confronto da semifinal. Como já era contra o próprio São Paulo no confronto das quartas de final, né? Daqui a pouco vamos falar com detalhes para vocês sobre a classificação do Botafogo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alex, querendo ouvi-lo também sobre o outro duelo de brasileiros que tivemos, né? Lá, em Belo Horizonte, o Galo, para mim, na melhor versão do Atlético na temporada, na melhor atuação do Galo em 2024, fez 2x0 no Fluminense e avançou também com méritos, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Cara, eu estou famoso muito velho hoje, velho. É. Porque, cara, é um jogo decisivo, é gostoso de ver, né? E a gente, quando não é assim, você está jogando ou torcendo para aquele time seu de infância ou de alguma maneira, que com o tempo, às vezes, a gente acaba se perdendo e a gente acaba encontrando outros atletas, outros profissionais e vê a redação tudo da maneira que fica com torcida. Cara, é fascinante essa questão desse momento do futebol. O Atlético, não sei se o melhor jogo, mas da melhor versão dele no ano. Porque quando chega o Milito, ele teve atuação nesse nível, né? Da maneira que ele conseguiu encontrar para aquele Atlético, que se perdeu ao longo do caminho. E aí a gente, até falando, às vezes, algumas vezes, você falava, poxa vida, qual que é o Atlético que vai vir para o jogo? A gente não tinha ideia. E por isso, pelo jogo até consistente do Fluminense, parece que era mais fácil a gente imaginar, mesmo decidindo fora o Fluminense, realmente, às vezes, tendo algo ali, não de grande vantagem ou de favoritismo, mas o Atlético hoje, realmente, ele jogou um futebol que a gente espera, e esse tempo todo, com a torcida, eles, profissionais. Agora, o que vai ser desse Atlético para frente, a gente não sabe, mas o jogo de hoje, realmente, ele fez por onde merecer, é uma produtividade, é uma maneira de jogar futebol muito legal, que teve o pênalti, teve várias possibilidades e, naturalmente, ele fez muito mais. Lá teve, realmente, essa questão do Atlético, um time mais protagonista. Esse jogo, agora, da maneira que foi o primeiro tempo, o segundo, o São Paulo voltou para o jogo, espetacular. Olha, e se o Atlético jogar nesse nível que jogou hoje, é candidatíssimo a título também da Libertadores, né? Porque o nível de hoje do Atlético sobre o Fluminense foi impressionante. E pode acontecer, hein? Pode acontecer. Daqui a pouco, inclusive, falaremos mais, também, detalhadamente, sobre a vitória do Atlético sobre o Fluminense. Vamos começar a trazer detalhes sobre o que foi esse jogo do estádio Cícero Pompeu de Toledo do Morumbis, com 60 mil pessoas por lá, um ambiente incrível, como costuma ser o Morumbis em noite de Libertadores. Mas, no primeiro tempo, surpreendeu ou imaginava um jogo mais equilibrado. Embora, se a gente fosse conversar aqui, conversamos com o Botafogo, mesmo jogando no Morumbis, mais dominante em relação ao São Paulo. Mas não imaginava a dominância, o domínio que o Botafogo teve, o tamanho do domínio que o Botafogo teve na primeira etapa. Achei que o São Paulo fosse conseguir jogar mais bola, a ponto de o Zubeldia mexer no time com 35 minutos do primeiro tempo, né, Mansu? Isso. Porque o São Paulo não via a bola. O São Paulo não conseguia lidar com a forma muito eficiente, muito eficaz do Botafogo pressionar. A saída de jogo do São Paulo, ela ficou muito prejudicada pela ótima pressão do Botafogo. A partir daí, ou o São Paulo esticava a bola, não conseguia ganhar o duelo, o Botafogo a partir daí, e aí recuperava e conseguia ir criando volume o tempo todo. Foi um primeiro tempo de domínio do Botafogo. Ainda assim, se a gente olha o lance do gol, a gente vai ver o Savarino desarmando o Luiz Gustavo. Se a gente pensa nos encaixes de marcação da pressão do Botafogo, de fato o Savarino era quem pressionava o Luiz Gustavo. Mas o lance não acontece numa saída do São Paulo, né, numa pressão de saída. É um chute longo do Botafogo, a bola cai com o Luiz Gustavo e aí... Ele domina no peito e acaba perdendo um pouco do controle a ponto do Savarino roubar. Isso, a partir do domínio do Luiz Gustavo, a bola escapa e o Savarino consegue roubar. De todo modo, o Zubeldia percebe que precisava fazer uma intervenção no jogo, né, porque o São Paulo não conseguia sair de trás. E o que eu acho que... Há algumas coisas que eu acho que mudam a partida. Ele coloca o Luciano no lugar do William Gomes, passa o... O Luciano passa a ser o meia central, né? O Lucas vai pra direita. O Lucas vai pra direita. Inicialmente o Rato vai pro lado esquerdo. Mas, principalmente, a grande mudança pra mim é a partir da saída de... Especialmente no segundo tempo, é a partir da saída de bola. Que ele começa a fazer a saída de bola com o Rafinha mais os dois zagueiros. E faz o Wellington ganhar muita altura, já inicialmente. E isso começa a fazer os jogadores de lado do Botafogo, que normalmente já precisam trabalhar muito, começam a ter muito trabalho com o... E o São Paulo, aos poucos, vai conseguindo ter escape nessa saída de bola. Por vezes o Bobadilha vinha buscar essa bola junto com os zagueiros pra fazer uma troca de passe e conseguir escapar. E por vezes o Wellington conseguia sobrar pelo lado. São Paulo vai conseguindo fazer o jogo e acontecer mais no campo do Botafogo. A gente comentava que ontem o Botafogo é excelente com a bola. O Botafogo é excelente pressionando os adversários no campo dele, como fez no primeiro tempo e dominou o jogo a partir dessa pressão. Mas o Botafogo é um time menos bom, entre aspas, quando ele precisa defender perto da sua área. E aí o São Paulo teve algumas das melhores oportunidades. Muitas delas, por vezes, a partir de cruzamento, a partir de muita entrega também. Um jogo do São Paulo no segundo tempo de muita entrega, de tentativa de desarme e ataque rápido. E o São Paulo consegue fazer algo que é muito difícil da gente ver, que é colocar o Botafogo um pouco mais pra trás. Tanto que o Botafogo começa a ter muito mais saída com chute longo, porque o São Paulo também se predispõe a pressionar mais. Quando encontra o gol com o Calhari, não dá pra dizer que pros 90 minutos dessa noite era um lance, era um placar que não contava o jogo. Mas nos pênaltis, eu acho que a classificação do Botafogo, pros 180 minutos, ela tá justa. E tem alguns detalhes a respeito do jogo que eu acho que tem, talvez, interferência direta no resultado. Pra mim, por exemplo, Alex, me chamou muito a atenção a queda física do Botafogo. O Botafogo, que foi muito dominante na primeira etapa, tem a impressão de que não conseguiu fisicamente sustentar o jogo da segunda parte. O Botafogo deixou de pressionar muito lá no campo de ataque, que não conseguiu mais vencer duelos como vencia no primeiro tempo. E tem um detalhe, o gol do São Paulo acontece da maneira mais previsível que a gente podia imaginar. Cruzamento e gol do Calhari. O São Paulo tentou muito isso ao longo do jogo, sem sucesso. Até que é uma substituição do Botafogo. Vocês podem me dizer aqui se vocês acham que há uma interferência nisso ou não. Quando o Arthur Jorge tira o Barbosa, que já tinha um cartão amarelo, e coloca o Adrielson. E depois dessa saída, coincidentemente ou não, o Calhari consegue, na sua primeira vitória pelo alto, meter a bola na rede. Mas ele é baixo-bastos, né? No lance, quem está no lance é o bastos. Sim, exatamente. Mas é por isso que eu queria entender se vocês acham que é apenas uma coincidência, porque o Barbosa é um exímio cabeceador, assim como o Calhari. E vinha levando vantagem, porque normalmente era ele quem estava disputando essa bola com o Calhari. Mas hoje o Calhari acabou vencendo ali depois da saída dele. Você traz uma característica que a gente falou. Não tem nada de demérito pela melhora do São Paulo, mas é óbvio que de uma maneira estranha, assim, eu falo pelo que o Botafogo vem produzindo essa parte física, eu também, algo que não pode deixar passar. Fisicamente, eles realmente perderam um pouco de energia. E isso ficou perceptível. Aí vem essa questão. A troca tomou o gol por causa da troca? O Barbosa, que foi super bem, que tipo de bolas que vieram quando o Barbosa estava lá? Lógico, ele tem uma estatura maior. O Botafogo, enquanto teve gás, ele protegeu muito essa questão do portador da bola. Então não era um cruzamento tão livre, para chegar naquela área tão da maneira que foi. Então, às vezes, comparar só a questão da troca, eu acho que ela vai além nesse sentido. Então o jogo fluiu muito mais, porque também o Botafogo não conseguiu seguir com aquele ritmo dele, nem para atacar e nem para marcar, ele ficou muito exposto. Isso é uma característica, sim. E óbvio que o São Paulo se aproveitou. Aí a diferença que a gente falava da questão de decidir em casa. Lógico que é melhor, tem esse gás a mais que a torcida te empurra, tem uma necessidade, uma obrigação. O São Paulo entrou com o pé no freio, com aquela, ô, peraí, vamos nos encaixar. E no primeiro tempo ele teve essa dificuldade. E no segundo tempo, estranhamente, realmente, o Botafogo, eu achei que ele caiu de produção, mas o gol eu não colocaria somente na conta, mas eu acho que a liberdade, até que o São Paulo teve nessas transições, que o Botafogo não conseguiu seguir. Tem uma curiosidade no lance do gol do Botafogo, do São Paulo. Naquela altura já estava em campo o André Silva. Isso. O Michel Araújo... Ele quem cruza a bola, inclusive, para o gol. Então, o Michel Araújo era lateral esquerdo. Os dois entraram juntos. O Michel Araújo tem uma característica de um meia, né? Sim. Já jogou até como meia ponta pelo lado esquerdo muitas vezes. A minha impressão era que aquilo ali era uma última cartada do Zubel Dia, para ter um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo, e ter dois jogadores de estatura na área. Não o André Silva fazer o cruzamento. Só que o que acontece, o Botafogo, numa saída de bola, porque nessa altura o São Paulo já tentava pressionar, mas não tinha muito a perder no jogo, faz uma bola longa, ela cai, a segunda bola cai no pé do Matheus Martins, que em tese era o jogador do lado direito, que faria a recomposição pelo lado esquerdo, mas ele estava mais pelo centro para ganhar essa segunda bola, ele perde o domínio, aí a bola é esticada direto no André Silva. E aí o André Silva faz o cruzamento para o Calério. Perfeito, por sinal. O cruzamento sai perfeito. Eu imagino que o plano era o André Silva estar na área junto com o Calério. Mas por uma circunstância ele estava fazendo o cruzamento. E para você ver dentro de uma característica, a gente falava, normalmente o Botafogo ele chega com 5, 6 na área quando ele está atacando. O São Paulo, desde o primeiro tempo, tudo muito espaçado, com um... Só o Calério em muitos momentos. Depois ele ganha a companhia do Luciano. É lógico que tem uma falha ali de deixar ele subir tão sozinho daquele jeito para um cruzamento maravilhoso. Você tem que estar sempre perto do atacante. Isso é um fato, ainda mais um cara do tamanho do Calério. Só que tinha o quê? Tinha acho que só ele na área, naquele momento. Então era um cruzamento para o momento de pressão. Você fala assim, poxa vida, não seria nem ideal porque era o André que estava cruzando. E só o Calério lá dentro. Então teve esse espaçozinho que ele soube aproveitar. Vamos continuar falando daqui a pouquinho sobre o jogo? Porque Paulo César de Oliveira já está com a gente aqui. Ele achou que não vinha hoje. Só lá um pouco. Vai ter que trabalhar o seu PC aqui porque houve lances em que a gente tem dúvidas sobre a marcação do árbitro. E o PC está aqui para conversar com a gente. PC, tudo bem PC? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Ótima noite para você também, para o Mansur, para o Alex e para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Vale a gente fazer a ressalva, né PC? Que a gente não tem as imagens do jogo de hoje porque estou brigando com a câmera aqui. Olhei para cá, a câmera veio aqui. Vem para cá, mas agora vamos na câmera. Elástico, né? É, eu sou dinâmico. O cara tem que correr atrás de mim, né? O PC, vale a gente ressaltar que como a gente não tem os direitos da Libertadores aqui no Sport TV, a gente não vai poder mostrar as imagens como a gente costuma fazer quando o PC está aqui participando do programa. Mesmo assim, achamos importante trazer o PC porque você que é São Paulino, Botafoguense, o amante do futebol e que pode assistir o jogo, né? O jogo passou na Globo. Então você viu os lances e está aguardando os comentários. Então o PC está aqui para a gente comentar sobre alguns detalhes. O PC é um lance que chamou a atenção durante a transmissão, ainda no primeiro tempo. Foi uma joelhada, né? Que houve ali no lance em que o jogador do Botafogo estava caído e vem um joelho ali no rosto, né? Do jogador botafoguense. E os botafoguenses entendiam que talvez pudesse ter sido configurada ali uma agressão por ter sido uma joelhada proposital. É verdade que não teve muita força, né? Mas é um lance proposital e os jogadores estavam querendo a expulsão do jogador do São Paulo. É isso. Um jogo bastante movimentado, né? Com a arbitragem do argentino Dario Herrera e com o VAR mais experiente da América do Sul, mal nas últimas edições da Copa do Mundo. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu falei ao contrário. Foi o Marlon Freitas, né? Quem acerta o joelho no rosto do Kaleri. Isso, eu falei ao contrário. Então era o Marlon Freitas ali que talvez pudesse ser expulso. É, na verdade, exatamente isso, né? Foi no momento que o jogo estava parado, que o Kaleri já estava no chão. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui é a questão que você deve sempre julgar a ação e não a consequência, né? Eu acho que esse lance, ele vem à tona justamente por conta da expulsão do fim de semana do Carlinhos naquele enrosco ali com o Cânima, né? No entreveiro com o Cânima que a gente trouxe aqui que claramente o Cânima teve uma ação de simulação de supervalorização da ação do Carlinhos mas teve a ação. É isso que você tem que julgar que teve, na minha visão a ação clara do Carlinhos ali que se incomodou com a presença do Cânima e acabou atingindo o rosto. No lance de hoje eu entendo completamente diferente. Acho que o Kaleri estava ali no chão o Marlon Freitas se aproxima dele naquela questão de aproximar teve o contato sim mas eu não vi a ação do Marlon Freitas para dar a joelhada e isso foi exatamente até teve uma reação ali do Kaleri mas não tem o movimento da joelhada da conduta violenta por isso que eu entendo que a conduta da arbitragem ali foi correta no jogo de hoje. Foi mais para provocar o adversário chegou para fazer uma presença para se colocar ali o Kaleri tentou aproveitar aquela cheirada na patela vamos dizer. Tá certo. E agora o lance que é o mais polêmico da partida o pênalti que foi marcado a favor do São Paulo numa cabeçada muito próxima você sempre costuma dizer da proximidade da ação do atacante em relação ao defensor e ali era coisa de centímetros a bola realmente pega no braço do Babosa e alerto para mais um detalhe quando a imagem se aproxima depois do toque no braço do Babosa há um toque com a mão do Lucas a bola bate na mão do Lucas e sobe mais um pouquinho queria ouvi-lo sobre a tua interpretação PC. Então esse foi um lance que eu analisei durante o jogo depois no intervalo nós tivemos na TV Globo uma imagem que era exclusiva a nós porque apesar, como a gente tem o direito na TV aberta no intervalo a gente rodou uma imagem que era exclusiva a nossa e aí eu em comunicação com o nosso time lá da coordenação voltei com o nosso time de operadores aqui para avaliar a jogada e para mim desde o primeiro momento e eu pude confirmar isso depois o toque, o pênalti foi do Bastos e não do Barbosa inclusive o árbitro sinaliza quando ele sai da cabine do VAR o cartão amarelo para o Barbosa foi por reclamação porque com a mudança da regra quando o jogador mesmo que o seu pênalti tivesse sido do Barbosa com a mudança da regra quando ele está ali disputando a bola e a bola bate tem um toque que é involuntário você só marca a penalidade e não aplica o cartão o cartão só deve ser aplicado quando o jogador deliberadamente que a gente sempre sinta né a mão do Soares vai lá com a mão até a bola e no detalhe com essa câmera exclusiva nós da TV Globo que eu tive a oportunidade de avaliar a bola não bateu no braço do Barbosa porque se tivesse batido na mão do Barbosa não seria pênalti porque ele estava numa ação de disputa com o braço bem recolhido a bola bateu na mão do Lucas o Lucas cabeceou a bola a bola bateu na mão do Lucas e depois no braço do Bastos mas você não acha que foi o contrário porque a imagem é essa aproximada eu tive a impressão que ela bate primeiro no Bastos e depois no movimento em que o Lucas está subindo a mão assim dá uma resvalada na bola e ela sobe um pouco mais foi diferente fui lá no detalhe com a ajuda dos nossos operadores e com essa imagem exclusiva a nós da TV Globo após a cobrança do escanteio o Lucas subiu para cabecear ele cabeceia a bola bate na mão do Lucas e aí o toque na mão do Lucas é acidental não é faltoso só seria faltoso se após esse toque na mão dele a bola entrasse diretamente no gol ou criasse a chance imediata ele cabeceou bateu na mão sobrou e aí imediatamente se ele fizesse o gol imediatamente aí esse toque na mão dele que foi de segunda regra involuntário foi acidental ele não é faltoso o pênalti foi do Bastos que ao subir na primeira disputa ele perde o tempo não cabeceia e aí ele está com o braço aberto esse é até o sinal que o árbitro faz na saída depois da saída da cabine do VAR e com esse mesmo estando de costas mas com esse braço aberto ampliando o espaço do corpo de maneira antinatural o jogador assume o risco da bola bater no braço então a penalidade foi do Bastos inclusive na transmissão a gente ficou com essa dúvida do Barbosa ou não mas ela não bateu na mão do Barbosa a ação do Barbosa era de disputa numa ação normal ali de disputa se tivesse batido na mão dele não seria pênalti até porque ele está com o braço abaixado ali disputando o espaço com o Lucas mas o pênalti foi do Bastos estava com o braço aberto ampliando o braço mesmo de costas mas ampliando o espaço de maneira antinatural e aí o jogador nessa posição ele assumiu o risco por isso foi marcado o pênalti inclusive o Cruzeiro teve um pênalti muito parecido contra o Juventude um pênalti do Gabriel Inocêncio uma bola que é cruzada no segundo palco o Lautaro cabeceia o Gabriel Inocêncio ele perde o tempo da bola e depois do cabeceio do Altaro ela bate 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 no braço do Gabriel Inocêncio e foi marcado o pênalti então é um lance assim que muitas vezes a gente fala assim ah o jogador de costas não tem intenção não pode ser marcada a penalidade mas quando ele perde o tempo da bola e não cabeceia e depois ele está com e o Bastos inclusive a gente fala pô será que foi para se equilibrar nem foi um movimento tão desequilibrar porque o braço esquerdo dele estava abaixado o braço esquerdo abaixado e o direito muito aberto ampliando o espaço do corpo e o pênalti na realidade foi do Bastos e essa inclusive foi a sinalização do Dario Herrera quando ele saiu da cabine do bar indicando o Marlon Freitas até contestou dizendo que tinha batido no ombro mas a bola bate efetivamente naquele braço aberto do Bastos e na minha avaliação o pênalti foi bem marcado um lance muito assim no detalhe que eu vi durante o jogo depois no intervalo principalmente depois que rodou a nossa imagem exclusiva fui de novo com os nossos operadores que me auxiliaram e aí eu ratifico que realmente foi bem marcado o pé rapidinho duas observações aqui para te ouvir também sobre isso a questão da distância a cabeçada tem sido muito próxima porque estava centímetros ali a cabeçada do braço do Bastos não tem interferência e outra você não achou que a posição do Bastos era uma posição natural de quem estava subindo para cabecear é uma boa ótima observação quando o se o Bastos ele está mais próximo está tentando disputar a bola mas o braço não está ampliando de maneira antinatural o braço está numa posição natural ele está disputando procurando espaço aqui com o adversário ok mas a partir do momento que ele não cabeceia que a bola já passou e aí com esse braço completamente aberto aí sim mesmo com a distância curta mas a posição dele muito ampliada ele está assumindo o risco da bola bater por isso foi marcada a penalidade que na minha avaliação foi correta o lance assim que até demorou a checagem foi demorada foi porque ele vai buscar o detalhe ali se aquela mão é do Lucas se a mão é do Barbosa inclusive teve essa dúvida acho que o VAR também deve ter analisado como tocou na mão do Lucas ele passa a ter uma avaliação mas o toque na mão do Lucas é acidental porque ele mesmo que cabeceou a bola então a partir do momento que ele cabeceia tem esse toque acidental e aí vai no Bastos que já tinha ficado na primeira disputa por ter perdido o tempo da bola e aí já quem estava na ação de disputa com mais proximidade era o Barbosa que não tocou na mão dele aí o Bastos a partir do momento que ele está com esse braço muito aberto ampliando o espaço ele passa a assumir o risco e aí na minha avaliação o pênalti foi marcado é para fechar mesmo você acha que era lance para o VAR chamar independentemente não é uma questão interpretativa o VAR fez certo de chamar a mim fez certo de chamar porque tem esse conceito dessa ampliação do braço muito aberto e numa posição que o árbitro em campo certamente não viu a Comembol sempre divulga os áudios e amanhã a gente vai poder avaliar até com um pouco mais de precisão mas certamente no campo de jogo se com várias repetições a gente teve dificuldade para buscar todos esses detalhes no campo certamente o Dario Herrera não deve ter percebido inclusive a própria transmissão ela vai para o segundo lance que foi o cabeceio do Luiz Henrique que estava com a mão muito próxima o próprio diretor de imagem ali não sabia o que estava sendo checado porque ele foi mostrar o segundo momento quando o Luiz Henrique cabeceia a bola então e certamente a participação do VAR para mim é correta porque o campo dificilmente deve ter visto com esses detalhes e aí a partir do momento que o campo não tem uma narrativa e acho que o áudio deve ficar claro sobre isso que não vai ter uma narrativa condizente com a imagem que o VAR está vendo aí sim é lance para a participação do VAR maravilha então PC que o praticamente Amor que o Nacho que othough que oaupte é vantagem que o região